Algumas pessoas ficam preocupadas se perguntando se nessa crise que a gente está, o governo do PT não seria capaz de chamar para si algum tipo de truque pseudo institucional dizendo que a gente está vivendo uma situação de sítio, uma situação de exceção institucional e a partir daí baixar algum tipo de regra cerceando liberdades e mandando prender pessoas e coisas assim. Eu acho que o PT só não faz isso porque ele está além da possibilidade de fazer isso. A situação do governo do PT hoje é de tamanha crise institucional que talvez se ele mandasse alguém fazer isso como polícia ou forças armadas nem isso eles conseguiriam fazer. Portanto, ao longo do processo, apesar de que o PT não foi um partido totalitário institucionalmente ao longo da sua história, à medida que ele está sendo acuado e ele está percebendo que ele está perdendo sua máquina de fazer dinheiro e com ele todos os movimentos sociais tipo o MCT e outros que foram sustentados por ele ao longo desses anos, à medida que a situação está ficando grave, eu acho que se hoje ele tivesse alguma chance institucional de fazer isso, talvez fizesse. Mas, infelizmente, para eles, a situação passou do ponto para que eles conseguissem de alguma forma usar algum recurso institucional para calar a boca de todos nós. Mas não se engane, se eles tiveram a chance de fazer isso em algum momento, provavelmente eles tentariam transformar o Brasil numa Venezuela, colocando o STF no bolso deles, colocando a Polícia Federal no bolso deles, porque, afinal de contas, a gente sabe que ao longo da história, os governos de esquerda foram se tornando cada vez mais totalitários e basta estudar a história do século XX para perceber que a corrupção, para eles, sempre foi justificada, porque eles justificavam a corrupção como razão, como uma justificativa revolucionária. Então, vamos lá, vamos lá.